E para definir as prioridades para o setor agrícola brasileiro, foi lançado hoje o Comitê Estratégico do Agronegócio. O lançamento faz parte das comemorações dos 152 anos do Ministério da Agricultura. A ideia é ampliar o diálogo entre produtores e empresários do setor rural, definir metas para o agronegócio e elaborar uma política específica para o setor. O comitê também vai atuar na construção de indicadores e metas de desempenho do agronegócio. Composto por lideranças do setor produtivo rural e representantes do agronegócio, vai se reunir ao menos duas vezes por ano em Brasília. Tenho a convicção que estamos caminhando para estarmos cada vez mais perto do produtor, mais afinados aos anseios da sociedade, mais contributivos para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Estamos criando, a partir de hoje, muito mais do que uma nova instância consultiva junto ao mapa. Estamos oxigenando a administração pública para bem de todos os produtores rurais brasileiros e os demais elos do nosso agronegócio. Nós estamos numa fase em que a presença do produtor é fundamental, porque é o produtor quem realiza esse grande milagre de dar ao país uma estabilidade econômica, trazer para cá 100 bilhões de dólares por ano a um preço muito saudável.